A pandemia chegou com força no Brasil e as autoridades estão em alerta. Para evitar a disseminação do coronavírus, o governo de Goiás decretou o fechamento de todas as atividades de cinema, clubes, academias, bares e restaurantes. A única iniciativa que deu resultados concretos foi apenas aqueles que conseguiram preventivamente fazer com que as pessoas entendessem que não poderia continuar em aglomerações, fazendo eventos, achando que aquilo não é importante, que aquilo é uma gripezinha comum. Empresários do setor se reuniram com o governador para discutir os impactos da medida que suspende as atividades pelos próximos 15 dias. Sabemos que é necessário para o bem da saúde de todos, mas que para a empresa é triste, é lamentável, é caso de falência e muita falência no meio nosso. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, em todo o país mais de 3 milhões de trabalhadores devem ser prejudicados. É que sem as vendas, os empresários não vão ter como cumprir os compromissos. Com isso, há medo de que uma demissão em massa aconteça. A alternativa publicada em decreto foi a de autorização para a possibilidade de concessão de férias coletivas. De acordo com o advogado trabalhista, o setor já chegou a um acordo. Então, no momento de gravidade com toda a saúde pública que nós temos, é importante agora que os trabalhadores e empregadores entrem em acordo para, em relação à suspensão desse contrato de trabalho ou não. De uma maneira de vanguarda, o sindicato que representa o segmento de bares e restaurantes de Goiânia, negociou com o sindicato que representa os trabalhadores do segmento e fizeram, elaboraram uma convenção coletiva. Dessa forma, então, essa convenção negociou a possibilidade de suspensão não remunerada do contrato de trabalho desses trabalhadores, possibilitou também a concessão de férias individuais ou coletivas e o pagamento dessas férias individuais e coletivas de maneira parcelada. A Abrazel não descarta a hipótese de que o período em quarentena seja maior e pede cautela na tomada de decisões por parte dos empresários.